E fala galera, aqui é o Jason trazendo mais um vídeo pra vocês de Butter Boys Bom, ó, tá aqui o nome dele, esse daqui de amarelo E aí galera, tudo bem? Ó galera, vou trazer esse jogo aqui pra vocês Olha, quem gostar desse vídeo, compartilha com os amigos E já deixa o like e se inscreve E quem gostar, eu jogando o jogo e acha que ele é bom Eu vou deixar o nome dele aqui, aqui embaixo nos comentários Eu vou botar lá o nome dele, aí quem quiser baixar pode baixar Então eu vou apertar aqui Essa daqui é a minha roupa, tem várias roupas Ó galera, ó Aí tem esses mutantes réis aqui Tem essa barra, olha as armas, essa é Tem várias armas legais Helicóptero Carro, mano Ele é show Tem tanque, ônibus Tem até corpo pra nós se mutar em cima Em cima Tem um touro, tem um cavalo, tem um pintinho, tem uma cabra É o ar que é uma cabra Tem um dinossauro Então galera, eu vou apertar aqui pra nós jogar E eu vou mostrar pra vocês como é Não ligam que eu vou morrer muito Beleza? Então bora Nós estamos num castelo Aquele de azul é meu time Então bora Tem cara Trampou Já já mostra Onde mais tem Pra matar ele Ah, não matei ninguém Galera, eu vou pegar um Um Trampou Ai, travou Ó galera Dá pra fazer isso com a arma Cê é louco, mano Olha, também vou mostrar meu carro Vou encerrar em mim Olha esses carros que eu botei em mim sem querer Olha a minha Ah, que bom Tá aqui, ó Olha aí, ó Tá barulho Tá barulho É o carro que ficou É, ó O grito, te olha Parou Compreendeu a água Dá pra não vir na água Tá aí, ó Acabou Mas dá pra jogar A mesma partida Galera Comercial Pronto Tirei aqui Aqui, ó Não tem outro Peraí Tem que conseguir pro mesmo Matar Ele é o cara de helicóptero Bom, eu vou matar ele Ai, ó Ai, eu vou matar o cara Ai, eu vou matar o cara Ai, eu vou matar ele Eu quero fazer o que ali Morre, cara Eu peguei a minha arma agora Ah, acertei A munição é muito afliatada desse jogo Ele jogou a granada em mim, mas não acertou Nem eu vou acertar Espera aí, eu vou pegar a minha Essa Olha onde sobe, olha Matei Não é tão difícil Saquei ele assim Ah, mas é complicado de onde é nada Mano, o cara tá me acertando Ah não, vai me matar Sai nada Galera, eu vou pegar a bazuca Dessa altura eu vou Ah não, tem um abertário Ah, rapaz Mano, esse cara Esse cara focando em mim Se misera Ah Quer um abertário que me mata Eu vou matar Eu nem sabe aonde que bota o nome dele Só um abertário Mano, demais Sniper Pega minha menina É aqui, esse cara aí Quero me acertar com isso Ó, eu fui Sempre tem que começar o chato Mano Ah, saiu Saiu Ei galera Olha aí, ó Mal no meu time Aburrou Não conseguiu nenhum kill Nenhum deles Ai, mas não sabe jogar não Tá mostrando no negócio de arma, né galera Que tá com um sniper Mas rebuga umas vezes aí Dá tipo uma resetada Aí não volte tudo Aí tem que conseguir o skill E uma só partida Eu já matei 22 Eu ganhei muito dinheiro Eu Eu ganhei 45 As cores daqui é barato Eu matei Ixi Ah, esse daqui tá com pouca vida Morreu Ai, se pudia ser ali no copo Descarra quase Descarriu, né Então, eu vou matar um cara dessa altura com a granada Eu sou um mito Porque é impossível Ai Ai, ele me matou Mas eu fui pra COG e ele também Porque é muito difícil Eu acho que é engraçado Eu sempre fuioa Expecialmente Acho que é whale ai ele tem essa arma ai, eu vou matar com a mesma, a minha é diferente da dele ah acabou, então galera quem gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e pode abaixar galera, esse jogo é bom demais, então galera, então esse vídeo vai ficando por aqui, já deixa o like e se inscreve ai, então, então galera